. 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 A nossa 650GS Um salve para o casal CB300R aqui de Caruaru Salve também para as horneteiras Iranda Hornet E mais uma pá de gente que é motofilmador aqui em Caruaru Olha o contato bonito ali Aqui tem mais gente no vizinho, mas não vai chover não Salve aí para a galerinha Estamos a uns 20km do teatro e olha a paisagem As borboletas cruzando a estrada Meu velho Para alguns é só barro e mato Para mim é uma bela paisagem Ainda não vai choque Ainda não vai choque Mas vamos fazer Ainda não vou choque Caruaria Arrega Tchau. Tchau. E aí galera, visão do Agreste de Pernambuco, nordeste brasileiro. Tchau. Peguei só para ver se o Santana aqui está no Taruaru, aqui a gente está em Itaú não. São do BPRV trabalhando aí. Olha o ônibus de Edson Lima. Aqui está esteado e ali está chovendo. E aí Ando Smokes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí